Aí você que tá curtindo o Shop Tour, estamos na Faros, na Fernando Valcão, 11h54, já já eu dou o telefone e vai abrir domingo. Midi, vão vender bem, é Natal, é presente de Natal, quanto? É, 2,900. 2,900, vestido infantil, 2,900, 2,900, o conjuntinho também, 2,900. Olha só, várias cores. Conjunto de pescador, tá 2,5. 2,5 conjunto de pescador, camiseta pra criança, quanto tá saindo? 1,500, 1,500, 1,500. Bermuda infantil, 1,500 também. Essa daqui, ó, mamata, olha, 700 cruzados a mini saia, você precisa comprar dois maços de cigarro e ainda não consegue levar. 700 cruzados somente em moletom. Camiseta. Quanto tá a camiseta? 3,5. 3,5 a camiseta, 3,5 a camiseta. Essa 2,5. 2,5, essa? Barato demais. 2,5. Que tecido é esse? É papelinho. 2,5, 2,5, 2,5 bermuda, 2,5. Essa daqui. Macaquinho tá 8,000. 8,000 cruzados esse macaquinho. São os conjuntinhos de malha, tá 100. Quanto? 6,000 cruzados, 6,000 cruzados pra detonar mesmo. 6,000 cruzados, olha só. 6,000 cruzados. Isso daqui, quanto tá? Conjunto pescador, 8,000. 8,000 esse conjunto pescador. Meia malha, reativa. Bonito, bons padrões. Aqui na Faros vai abrir domingo até 6,5 da tarde. Quanto? A minha pedidinha, 2,900. 2,900. 2,900. 2,900. E japonês a gente tem de vários. Muita coisa pra você. Na Faros abre domingo e a promoção vale até o Natal. Você já é pré-cardão. Tudo, tudo, qualquer coisa. Fernando Falcão, 11,54 na Moca. E o telefone pra você comprar também. 272-3671.